Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui umas plantinhas aqui que eu acho que elas estão muito lindinhas, gente. Aí eu resolvi aqui mostrar pra vocês, tá? Eu não sei exatamente o nome dela certo, então eu não sei se eu vou falar certo, porque eu conheço ela com adromicho cristato. Eu até soltei uma folhinha aqui sem querer. Aí, gente, essa daqui, olha como que ela tá bonita. Essa daqui já tem um tempo que eu tenho ela. E ela tá bem bonita. Ela tá cheia. Tá bem bonita. E essa daqui é outra dela, que eu tirei um galinho e fiz essa mudinha aqui. Também tá bem bonita também. Elas não ficam assim pegando muito sol, fica tipo que a meia sombra. Não pega muito sol, não. Essa daqui também tá bem bonita. Tá saindo uma mudinha aqui. Tá bem bonita. Aqui tem uma folhinha solta, que eu acho que tá enraizada. Tá enraizada essa folhinha. E essa daqui é outra mudinha, que essa daqui foi feita por folha, gente. Tinha caído uma folhinha, igual caiu essa daqui. Aí eu deixei ela em cima do substrato, assim, ó. Igual eu vou deixar essa daqui. Aí ela enraizou e soltou essa mudinha. Então essa daqui eu não tenho dificuldade com ela. Ela tá desenvolvendo bem, ó. Tá bem bonitinha elas. Aqui eu tenho essas suculentas aqui, que eu não sei qual que é a identificação. Que eu não sei a identificação delas. Mas eu plantei aqui e tá bonitinha aqui, tá ficando. Outra que eu ia mostrar pra vocês também. Ah, essa aqui, gente. Essa daqui é o dedo de moça, que é o sedum burrito. Tá muito lindo, gente. Vou tirar essa daqui, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Olha como que esse sedum tá bonito. Vou virar o lado dele, que é o lado que fica pra fora. Ela fica pendurada aqui na entrada da minha varanda. E fica aqui no sol intenso, gente. Fica no sol direto. E ela tá bastante compacta. Olha como que ela tá linda. Essa daqui é uma das que eu quase não mostro. E quando ela pega muito sol, Ela fica assim nessa coloração meio amarelado. E com as partes verdes. E olha como que ela tá compacta. E quando ela pega muito sol, gente. Igual essa daqui. Ela não fica despencando à toa, ó. Pode passar a mão. Que ela não fica despencando. Porque essas que fica na sombra. Na meia sombra ou na sombra. A gente coloca a mão assim. Ela solta todinha. Essas daqui não. Como ela fica no sol direto, ó. Pode passar a mão. Que ela não solta. Só se eu puxar com força. Se eu puxar aqui, vai soltar. Mas se eu passar a mão assim, ó. Não solta. Ela já deu florzinha um tempo atrás. Deu bastante florzinha. Todo ano ela dá florzinha. E eu ainda nem tirei aqui. Que eu vou tirar. Que aí vai sair mais mudinha. Nessa parte onde eu tiro as florzinhas secas. Ela vai sair mais mudinhas. Olha como que ela tá linda. Então, ela não despetala, gente. É só deixar no sol. Que ela fica assim, ó. Compacta. E fica muito linda. Essa daqui é uma das que eu acho muito linda. E uma das primeiras que eu tenho. E ela tá numa cuia... Numa cuia 21. Desde quando eu comprei ela. Eu já passei ela pra cá. Que ela tá aqui até hoje. Olha só. Como que ela não despetala. Tá vendo? E aqui eu tenho essa... Essa crássula aqui. Que... Eu não lembro o nome dessa crássula, gente. Mas ela já tá aqui. Já tá bastante tempo também. Desde quando eu plantei o sedumburrito. Que ela tá aqui junto, ó. Ela já deu umas florzinhas. Agora tá dando umas coisinhas. Acho que é semente. Esses pontinhos pretos. Que tão aqui, ó. Acho que é semente. Não tenho certeza. Mas eu creio que seja. Porque ela deu umas florzinhas. As florzinhas minúsculas. Aí eu creio que seja semente. Essa daqui também fica no sol aqui, ó. Fica bem bonita no sol. E a outra que eu vou mostrar pra vocês... É essa daqui, ó. Olha que lindinha. Essa daqui eu sabia o nome dela, gente. Mas esqueci. Aí eu tinha plantado um galinho aqui nessa casquinha de ovo. Já até quebrou. Tá quebrando. Que tinha uma outra plantinha aqui. Eu tirei. Que ela ficou grande. Aí eu tirei. E aqui. Essa feinha aqui. Que tá um pouquinho feinha. É uma prolífica. Mas essa daqui. Olha como que ela tá linda. Aí daqui a um tempo eu vou tirar ela daqui também. Vou passar ela pra um outro vazinho. Porque a casquinha de ovo. Com o passar do tempo. Ela vai quebrando. Mas já tem bastante tempo que essa casquinha tá aqui. Acho que deve ter mais ou menos um ano já. Então, tá aqui. E tem outra aqui que eu vou mostrar pra vocês também, tá? Deixa eu pegar ela ali. Que tá num lugar difícil. Vou deixar aqui. Que depois eu coloco elas no lugar certo. Vou pegar pra vocês verem. Aí, gente. As outras duas aqui que eu ia mostrar pra vocês. Primeiro, essa daqui que é uma crássula também. Essa daqui eu não sei o nome dessa crássula aqui. Eu já vi o nome dela. Mas assim, de cabeça, eu não lembro. Eu tenho que pesquisar aqui o nome dela. Eu acho ela muito linda. Porque ela tem nas bordinhas da folha. Aqui não vai dar pra ver direito. Mas ela tem um monte de pintinha. Tá vendo? Umas pintinhas que ficam as pintinhas brancas. Aqui, ó. Tá dando pra ver. Tá vendo? Na borda das folhas todinha, ó. Ela tem umas pintinhas. Eu acho ela muito bonita. E essa daqui, ela tá ficando ali no tempo ali. Eu não sei se tá pegando sol. Muito sol na parte onde ela tá ficando. Porque agora o sol virou. Então, na parte onde ela tá, eu não tenho certeza se tá pegando muito sol. Mas ela fica ali junto com as outras perto dos cactos. E aqui tem esse arranjinho aqui. Que tá uma gracinha. Olha que lindo. Aqui eu tenho essa crássula, a capitela tirsiflora. Que eu acho ela linda. E pra mim aqui, gente, ela é de fácil cultivo. Essa daqui é uma, assim, que eu tenho. Em outros vasinhos também. Não tenho dificuldade nenhuma com essa plantinha. Deixa eu ver se pra cá fica melhor pra ver. Acho que virando pra cá fica melhor. Não tenho dificuldade nenhuma com essa planta. Eu acho ela muito linda. E olha que ela tá compacta. Quando ela pega muito sol, ela fica mais amarronzada. Como essa daqui não tá pegando muito sol, ela não tá muito amarronzada. Tá só um pouco. E aqui eu tenho essa prorífica. Que tá aqui junto. Aqui tem um mirinai. E aqui também é outra prorífica. Que eu plantei aqui e deixei aqui e tá desenvolvendo. Nem tenho certeza se essa daqui é uma prorífica, gente. Que eu tô na dúvida. Porque ela tá um pouquinho diferente dessa daqui. Então essa daqui eu não tenho certeza se é prorífica. Mas essa daqui é. E esse cacto aqui. Eu não sei se é um cacto ou um meuford. Eu acho que é um cacto mesmo. Eu não sei o nome dele. Mas quando eu plantei aqui, ele era só uma artezinha. Olha como que ele tá. Eu já consegui fazer a mudinha dele. E ele tá crescendo bem, ó. Como que ele tá desenvolvendo. Então esse arranjinho aqui tá bem bonitinho também. Aí é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostarem, deixa o joinha. E é isso. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.